Olá amigos, hoje estou recebendo com muita alegria aqui no meu gabinete o nosso querido prefeito Tião Bocalom. Conversamos bastante sobre o nosso arco, sobre a nossa Rio Branco e com certeza estou aqui pronta, Tião Bocalom, para servi-lo na capital Rio Branco, enviando recursos, ajudando lá nos seus projetos que fará uma diferença enorme no crescimento da nossa cidade. Olha, eu que me sinto muito lisonjeado poder estar aqui com a senhora, mais uma vez eu digo, a minha madrinha de candidatura e tenho certeza absoluta que os recursos que a gente já definiu sejam recursos para a água, a gente já resolveu o problema da água em Rio Branco, aquela casa de passagem que a senhora também já propôs para a gente fazer para as pessoas que moram nos outros municípios, vêm se tratar em Rio Branco, terem um lugar onde ficar, isso é muito importante, porque eu sei do seu carinho como mãe, como mulher. Então muito obrigado por tudo que a senhora vai fazer por nossa Rio Branco, eu tenho certeza que a parceria será grande. Fante comigo, Tião Bocalom. Tchau. 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 Tchau.